Joga a mãozinha pra cima Todo mundo pro lado de lá Um, dois, um, dois, três, vai Tá lindo, Macarani, prazer estar aqui com vocês, viu Suída, 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 suída Eu tô legal e na geral eu tô de popa aqui astral Suídeira tá maneira, eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, vem, Fábio de hoje, suíde Eu tô legal e é geral, de boa aqui astral Suídeira tá maneira, hoje eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão Suíde, gostou? O som que contagia é o som da ligação Eu tô no meio da galera, a mulherada me espera Toma um isque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Eu tô no meio da galera, a mulherada me espera Toma um isque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Eu tô legal e na geral eu tô de popa aqui astral Suídeira tá maneira, já tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, Fábio, Fábio, Fábio Eu tô legal e é geral, de boa aqui astral Suídeira tá maneira, hoje eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia é o som da ligação Eu tô legal e na geral eu tô de popa aqui astral Suídeira tá maneira, já tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, Fábio, Fábio, Fábio Eu tô legal e é geral, de boa aqui astral Suídeira tá maneira, hoje eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia é o som da ligação Eu tô no meio da galera, a mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bebo, para não cair no chão Eu tô no meio da galera, a mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bebo, para não cair no chão Eu tô legal e na geral eu tô de popa aqui astral Suídeira tá maneira, já tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, Fábio, Fábio Eu tô legal e é geral, de boa aqui astral Suídeira tá maneira, hoje eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia é o som da ligação Polêmica galera linda, um super abraço Sabe que é bloco, balaco, barro, estourado Os polêmicos, puxando tudo TV Web 7, sucesso, estourado Quem gostou me dá um grito Tom, 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 tom